Meu amigo Camisa Preta, a coisa ficou séria! E por que eu tô falando isso? Porque o canal esse mês de março completa 3 anos, então aqueles primeiros vídeos que surgiram logo por causa da pandemia foram tomando corpo e acabou tornando um canal especializado em rock'n'roll, falando em todas as suas vertentes. Pra quem tá acostumado fazendo aquela resenha, na minha humilde opinião, uma resenha justa, uma resenha detalhada dos trabalhos que permeiam pelo nosso cenário. Mas pra comemorar esses 3 anos, eu resolvi fazer algo diferente. Então eu fiquei pensando aqui, no primeiro ano eu pedi pra convidados mandarem perguntas, no segundo eu contei com a participação do meu grande irmãozinho, Júlio Cavalcante, da banda Reflex, que ele contou umas histórias bem legais. Mas pra esse ano eu falei, caramba, João, o que eu faço? Aí eu pensei, bingo! Vou fazer um especial com as minhas influências e as minhas referências musicais. E nesse vídeo, eu vou estar falando um pouquinho do que eu comecei ouvindo quando era garoto e depois algumas bandas que hoje são minhas referências, que elas figuram no round favoritas do meu acerto. E pra quem não me conhece, meu nome é João Messias Jr. Segue a vinheta e o papo continua! Camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o João Messias Jr. na área. Tô feliz pra caramba, pra falar a verdade. Então eu fico até emocionado pra fazer esse vídeo. É que vocês não veem por causa dos fenômenos das edições e das produções, mas eu já comecei a fazer esse vídeo pela terceira vez. Tamanha emoção, eu fico emocionado. Porque o canal chega com uma marca muito importante pra mim, que são três anos, cara, três anos dedicando a esse projeto, que eu já falei até em alguns vídeos atrás, eu nunca achei que eu ia levar jeito pra coisa. Foi uma matéria que durante o meu período na Universidade de Jornalismo, na Universidade de São Gaetano do Sul, eu peguei DP, fiquei de exame depois, achei que ia estar tudo zerado pra mim. Mas hoje a gente, até com a ajuda tecnológica, com a facilidade dos celulares, eu venci, por exemplo, esse bloqueio que eu tinha, quanto a vídeo, quanto a edição. E hoje eu tô aqui comemorando três anos dessa marca e eu fiquei pensando, o que que eu faço pra comemorar essa marca? Pensei no seguinte, meus amigos, fazer um lance baseado nas minhas influências musicais e nas minhas referências. Porque as influências, elas são importantes, mas o que é importante também pra moldar, vamos colocar assim, o caráter do cara que gosta de música, são as nossas referências musicais, que é onde a gente buscou o nosso repertório. Se hoje, por exemplo, eu tenho esse cabelão, eu tenho trocentos CDs, quatrocentos e tantos vinis aí no meu acervo, eu comecei de algum lugar. Então é muito importante a gente sacar nossas origens. E eu resolvi e pensei no seguinte, cara, pensei, fiz aquele trabalho mesmo, de busca, a gente faz uma espécie de árvore genealógica, mas aqui eu prefiro chamar de árvore musical. Então, desde que eu comecei a balbuciar as primeiras palavras, as primeiras músicas, né? É claro, né? Alguns talvez iam falar, por que você não colocou o patati-patatá? Meu neto gosta pra caramba, né, meu? Mas não é o caso agora. E eu resolvi basear isso nos anos 80, até por isso que eu tô com a camisa desse icônico time de futebol paulista, que é o 15 PSK, o famoso Inhoquim, que é um time que lá, hoje tá se reerguendo aí pra voltar aos seus melhores dias, mas que nos anos 80 era páreo duro nos Jogos de Campeonato Paulista. Quem tem a minha idade sabe do que eu tô falando. Então eu fiquei pensando, cara, eu acho que é interessante fazer essa linha, essa linha do tempo nos anos 80, e bateu bem com o que eu tava ouvindo, com o que eu gosto de adquirir, de conhecer, que eu resolvi começar com esse álbum aqui, ó, do Hit, Voo de Coração, disso que tá fazendo, vai fazer 40 anos agora, em 2023, que pode ser assim, não foi a primeira música que eu ouvi, depois eu vou falar dessa música, é claro, né, que todo mundo conhece. A primeira música que eu ouvi na minha vida foi Rock da Cachorra, do Eduardo Luzek, e eu lembro, e é uma historinha muito legal também, porque eu lembro que minha mãe, ela levava eu e meu irmão pro pré, isso, agora eu não vou lembrar se era 1982 ou 1983, mas eu lembro que todo dia a gente passava por um posto de gasolina e tocava essa música, eu lembro até hoje, troca o seu cachorro por uma criança pobre, e, então, essa música ficou na cabeça, mas eu acabei não achando esse LP, tá, mas eu pretendo falar desse LP no canal também, porque ele é muito especial pra mim, mas eu resolvi falar também do álbum que foi icônico pra quem viveu os anos 80, que é esse álbum do Hit, Voo de Coração, que é o primeiro e clássico álbum do inglês radicado no Brasil, o Richard David Kurtz, que é mais conhecido como Hit, e é muito interessante falar, fazer uma adenda antes de falar um pouquinho das músicas, você vai falar, João, é esse disco que tem Menina Veneno? Eu falo, é, ele mesmo, é o disco da, acho que a música mais tocada desse disco, é uma música que eu acho que ele toca até hoje, porque o Hit toca, o Hit faz shows até hoje, é, e se ele não tocar essa música, eu tenho certeza que vai voar alguma lata, alguma garrafa, porque os caras vão no show pra ouvir Menina Veneno, e vale também fazer um outro adendo, que é uma música que já teve milhões de versões, dentre elas, um assassinato feito por uma dupla sertaneja que não merece nem ser dito o nome aqui, mas falando desse disco, o que chama atenção aqui, é, que o Hit, assim como muitos músicos que estavam despontando no cenário musical, tudo bem que o Hit não era nenhum garoto na época, né, meu, então, porque o Hit nesse mês de março, ele completa 71 anos, e, então eram músicos que já estavam perambulando o cenário, em especial do rock progressivo, você via muitos caras aí atuantes, o Lulu Santos, o Lobão, o Guilherme Arantes, já estava quebrando umas pedras aí com o Moto Perpétuo, então eram caras que as gravadoras descobriram esses talentos, né, e aí cada, como foi, foram com as bandas de hard rock nos anos 80 também, então, cada gravadora pegou um artista, produziu algumas canções, e aí, o resto é história, você vê, por exemplo, artistas como o Luz Santos, o Lobão, e o próprio Hit, caras consolidados, e icônicos no cenário musical, e antes de eu falar das músicas, vale muito a pena mostrar essa capa, um LP Novaço, muito bem conservado, que eu peguei no Mercado Livre, aliás, estava falando até para o meu cunhado agora há pouco aqui, no Mercado Livre é onde você acha tudo, olha o encate, que bonito, a contracapa, aliás, muito conservado, eu fiquei impressionado com o encarte também Novaço, e tudo isso está adquirido em um preço justo no Mercado Livre, então, é aquela dica, tirando uns ou os outros que estão querendo fazer algumas recentes cidades com o seu acervo, mas o Mercado Livre é um dos lugares mais justos para comprar um vinil, e agora vamos dar aquele tempinho para me tomar aquela água, para me melhorar um pouquinho a emoção, seguem alguns flyers especiais, e eu já volto. De volta aqui, meus amigos, falando do protagonista do primeiro vídeo da série de 3 anos do canal, o Hit, Voo de Coração, e nem precisa dizer que está rolando de fundo, então, falando mais um pouquinho agora desse disco, agora mergulhando sim na resenha, o disco é composto de nove faixas autorais, e uma versão para The Letter, de Wayne Carlson, que aqui ela chama A Carta, e a sonoridade aqui é uma coisa que pega muita gente de surpresa nesse disco, até por causa que muita gente que ouve Menino A Veneno, que eu já vi muita gente falar que Menino A Veneno é um brega, e nada contra artistas como Amado Batista, que eu gosto muito, para falar a verdade, mas a música cantada pelo Hit, muito pouco tem a ver com o estilo que consagrou o Amado Batista, e dentre outros cantores aí, então, porque essa é uma coisa que chama muita atenção nesse disco, que eu vou mostrar a capa de novo, Voo de Coração, chama atenção aqui, é muito interessante você pegar os arranjos, você lembra que eu falei lá no primeiro bloco, que o Hit e muitos outros desses cantores, eles eram uma rapaziada que veio do rock progressivo, pois bem, então, esse elemento ele acaba aparecendo de forma bem sutil, você pega a mesma, a faixa no olhar, ela tem muito, ela tem muito desse rock progressivo, inclusive o teclado, que é meio Raul Monde assim, ele chama muita atenção por essas camas de teclado, que fazem uma conexão, com o estilo que consagrou artistas, como o Genesis, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho do Genesis aqui, de uma forma bem detalhada, que você vai sacar o que eu estou falando, então, é, mais uma vez, eu digo que esse progressivo vem, porque muitos desses artistas da época do rock nacional, eles vieram do rock progressivo, e como, é, Vou de Coração era um disco, que era para tocar nas rádios, então, a próxima faixa já é uma faixa mais radiofônica, que a vida tem dessas coisas, que é uma música bem conhecida da galera dos anos 80 também, e é um daqueles momentos que a voz cativa do início ao fim, porque, é, é, o hit era um puta de um vocalista, cara, eu não sei ele cantando agora, eu não vi gravações recentes dele, mas ele era um puta de um vocalista, cara, um time agradável, sabe, as melodias eram incorporadas ao tipo de voz, ficou muito legal, e a faixa seguinte é um momento mais de introspecção, assim, em que mais uma vez os arranjos saltam aos olhos, isso sem contar o final apoteótico, que nos remete ao gospel, com aqueles coros, então, se você pensa, quando você pensa no gospel, você pensa naqueles coros, voltados a som music, assim, que ficou bem legal também, e vale citar um adendo aqui, você lembra que eu falei do Gênesis? Pois bem, o guitarista do Gênesis, do Steve Hackett, ele é um dos convidados desse disco, além da turma que eu já citei aqui, o Lobão, o Lulu Santos, e o Liminha, que está participando da turnê de encontros dos Titãs, então, esses eram alguns músicos que fizeram parte desse disco aqui, que deixaram a coisa ainda mais brilhante, Casa Nova é outra música bem conhecida aqui da rapaziada, que foi trilha de novela, e ela é daquelas músicas que tem um ritmo pra lá de dançante, que era a música daqueles bailinhos, que rolavam naquelas festas de aniversário, e a próxima faixa merece um momento especial, que é Menina Veneno, que é um momento para tudo no disco, que passados 40 anos, esse momento, essa música continua perfeita, ela é resistível, então, quando começa aquelas camas de teclado, é meia-noitinha, é meia-noitinha, é meia-noitinha, daí você começa, você já se entregou a música, quem conhece a música já sai cantando as melodias, e é tudo muito legal, e é muito saber, é muito legal saber, que 40 anos depois desse disco foi lançado, tem um cara falando dele pra vocês, isso é muito legal, esse é o poder da música, atravessando gerações, atravessando momentos políticos, momentos econômicos do país, mas a música tá aí, firme e forte, isso é muito bom, e ainda falar de Menina Veneno, o solo de sax, essa música é coisa de louco, eu acho até que o cara, o Richard Marx se inspirou nesses caras aqui, pra fazer esse solo de sax, essa música é muito legal, não foi o Richard Marx, mas é uma coisa que lembra muito os trabalhos, desse cantor e compositor americano, outro momento bem legal aqui, é o Preço do Prazer, que mostra um lado mais dançante, com uma linha de voz bem grudenta, outra música legal também, que a galera dos anos 80, deve conhecer, deve conhecer o caramba, eu tenho certeza que conhece, que é Perentefone, que é um momento também, que é bem dançante, que é aquela música, que você larga tudo, como eu falo, só tira as coisas do caminho, e vá dançar, a carta, é o citado cover, que eu falei logo atrás ali, um cover do Wayne Carson, é uma música que ficou bem legal, porque, quem conhece a música original, do Wayne Carson, que já foi cantada, até pelo saudoso Joy, saudoso Joy Cocker, sabe que é um rockão, bem vigoroso, e aqui é uma música, que ela ficou mais dançante, uma música legal, pra, um puta do rock dançante, sabe, onde mais uma vez, o trabalho de sax, piano e voz, são o grande destaque aqui, e não é à toa, que como eu falei, é uma música que foi cantada, por muita gente, mas é um daqueles casos, que o cover, ele ficou tão bom, quanto o original, e o original é boa, pra cacete meus amigos, recomendo até vocês, depois fazendo uma busca, no YouTube, procurar, pelo Wayne Carson, com a música The Electric, vocês vão curtir demais, a do Joy Cocker, ficou legal também, mas as melhores versões, são a do Hit, obviamente, e a do Wayne Carson, que são muito boas, parabéns pra você, é uma música que já tem aquele, é um som mais arrasa quarteirão, que nos faz lembrar da cama, faz, desculpa, que ela nos faz levantar da cama, e lembrar que, somos especiais, que a gente merece ser feliz, e a gente tá nessa vida, é pra ser feliz, e a música pra mim, parabéns pra você, ela é aquela música, que dá um soco na nossa cara, e faz lembrar que a gente, é especial, e a gente veio pra esse mundo, pra ser feliz, encerrando esse disco, tem a música Tudo Que Eu Quero, que é o momento mais intimista, que é esse momento sim, que bate lá no MPB, e eu recomendo ouvir com fones, cara, em especial esse som, tamanhas nuances, sabe, a cama de instrumentos, proporciona ouvir uma coisa bem legal, sabe, principalmente o baixo, cara, o som do baixo nesse som, ele é pra lá de especial, e nem precisa dizer mais nada, eu vou falar mais uma vez, passados 40 anos de voo de coração, ele tá atravessando, ele tá atravessando a barreira do tempo, e tá sendo conversado com vocês, do outro lado da tela, então, esse é o primeiro disco, que eu vou falar nessa série, de 3 anos do canal, de influências e referências, que eu vou começar, obviamente, com as referências, e fica uma dica bem legal, pra quem gosta de música, que pra quem gosta, não só do, que gosta dos anos 80, não só do trash oitentista, mas que gosta da essência do rock nacional, do que era produzido no Brasil, nos anos 80, no mainstream, fica uma excelente dica aqui, do hit, voo de coração, eu espero que esse vídeo chegue a ele, eu vou marcar ele nas redes sociais, eu espero que essa resenha chegue a ele, só pra ele saber, quanto o legado dele foi importante, pras pessoas da minha geração, e mais uma vez, vale citar, que o hit está nativo até hoje, de vez em quando, ele faz seus showzinhos aí, e eu acho muito legal, dele estar nativo, e mostrando, passando esse legado, e obviamente, cantando menina veneno, pra muita gente, hoje eu não vou ter mais uma vez, o tricolino, não vou ter explosivo, mas, é por um motivo muito bom, a partir do próximo vídeo, já vou ter a presença, não só do tricolino e do explosivo, e dos crânios pensantes, o tricolino e o explosivo, eles não apareceram no vídeo passado, porque eles foram lá pra BC, e eles estão convencendo, o magrice e a rapaziada, a virem pra cá, depois eu vou ter que pagar um Uber, pra buscar eles, mas a partir do próximo vídeo, eu vou ter tricolino, vou ter explosivo, vou ter magrice, vou ter finóide, vou ter crânio, o som e vou ter magrice, tudo junto no balaio aqui, imagina a minha felicidade, ter essa turma toda reunida, e como eu fiz todo o mistério, durante, que eu não falei o que ia aparecer, eu vou dar um gostinho pra vocês, o que serão os próximos vídeos do canal, no próximo vídeo, eu vou falar de industrial, eu vou falar dessa bandaça aqui, Tepa Limpal, depois eu vou falar de algo mais dançante, talvez pela capa, vocês não vão conhecer, mas é o Jimmy Summerville, conhecido pelo passado dele, com bandas como, The Common Arts Bronx, Bronx Beat, e vou falar uma coisa, que o meu amigo explosivo, vai gostar pra cacete, que é o Fibonacci, uma banda punk 77, muito bacana, e é isso meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, quero o feedback de vocês, estou muito feliz, de estar fazendo esse especial, de três anos aqui, vocês não sabem, o quanto é gratificante, para mim, pensar que três anos atrás, estava começando, sem saber de fazer direito as coisas, hoje eu ainda não sei, mas não afogava, as coisas já estão melhorzinhas, mas eu estou muito feliz, conto com o feedback de vocês, e é isso, bom final de semana, cuidem-se, e até mais. e Russia. E aí,